Novidade em Teresópolis, um novo espaço em agriões para você cuidar da sua beleza e saúde. O Majestir é um lugar amplo, confortável e com diversos profissionais disponíveis para lhe atender. O local é co-working, com salas para sublocação e toda a estrutura necessária que você precisa para os seus atendimentos. Conheça a esmalteria, a sala da noiva, o Spa Kids e todos os serviços oferecidos no Espaço Majestir. Rua São Judas Tadeu, número 50, agriões.